E nesse vídeo, comparativo entre três lançamentos, GTR 3 Pro, GTR 3 e GTS 3. Na descrição tem o link de review de cada um, tem também o link de compra, se pode comprar no boleto, cartão várias vezes sem juros, e tem também os links dos meus grupos no Telegram, além dos cupons de desconto para o 11 do 11, maior promoção do ano no AliExpress. Bom, vamos lá. Três produtos realmente bem interessantes, e como deu a entender, o GTR 3 Pro é o top de linha atualmente da Amazfit. Mais completo que esses modelos aqui. Durante o vídeo vou explicando tudo e vocês vão entendendo. Bom, são três modelos com tela AMOLED, com brilho automático, recurso que a tela fica acesa o tempo todo. No caso do GTR 3 Pro, a tela é maior do que o do GTR 3 ou do GTR 2. É uma tela de 1.45, no GTR 3 você tem uma tela de 1.39, mesmo tamanho da tela do GTR 2. E no GTR 3, desculpa, você tem a tela um pouco maior que a tela do GTR 2. Nossa, eu estou confundindo tudo aqui. GTR 3, GTR... Enfim. Recapitulando, o GTR 3 tem a tela um pouco maior que a tela do GTR 2. Pronto. Ficou agora mais simples. Os 3 tem suporte a Alexa, isso é bem legal. Os 3 tem acabamento em alumínio. Os 3 tem um recurso que tem um monitoramento automático do oxigênio do sangue. Isso é bem legal, um recurso bem exclusivo. Eles também reconhecem automaticamente vários modos de atividade física. Tem GPS com 5 sistemas de posicionamento. certificação 5 ATM, depois eu comento a questão da bateria, ok? Começando então aqui pelo GTR 3 Pro, vou passar rapidinho aqui falando algumas coisas sobre ele. É um smartwatch, então, com uma tela bem grande de 1.45, realmente uma tela bem grande, bem top. Acabamento em alumínio de excelente qualidade, melhor do que a geração anterior. Botões meio acabados, agora você tem aqui o botão que interage com o sistema, tá? Inclusive ele vibra, tipo Apple Watch. Ele tem suporte a chamadas, então tem microfone, saída de som. Tá aqui a saída de som. Você tem um plástico texturizado bem agradável na parte de baixo. Carregamento magnético, sistema de batimento oxímetro com medição de outras coisas também. Não reviver o detalhe de tudo. Esse plástico texturizado é realmente bem agradável. Pulseira removível, pulseira que vem nele é de couro excelente. Eu não sou muito fora dessas pulseiras de couro, mas nesse aqui ficou muito bom. Tem o Logan Base Fit, passador duplo, fecho de metal. Então, produto realmente diferenciado. No caso aqui do GT-R3, você tem também uma tela AMOLED e tudo mais, um pouquinho menor, mas ainda assim uma tela muito boa. O molo bem utilizado é o mesmo, também tem um botão que interage com o sistema. A diferença aqui, você já nota, não tem aquela saída, já que ele não tem suporte a chamadas. Na parte de baixo, você tem aqui um plástico texturizado de excelente qualidade. A mesma coisa, ele é praticamente o GT-R3 Pro. Carregamento magnético, sistema de batimento oxímetro aqui no centro. Pulseira removível, é uma pulseira mais simples de silicone, mas muito boa com os gomos aqui, que dão um conforto maior. Fecho também de metal. No caso do GT-S3, você tem aqui, como eu falei, uma tela maior do que a do GT-S2. Isso é bem interessante. É uma tela de 1.75. Se não me falhar, no GT-S2 existia uma tela de 1.69, tá? Uma tela realmente bem grande, de boa qualidade. Pulseira, pulseira não. A coroa que interage com o sistema, também vibra. Aluminium de excelente qualidade, bem parecido com o do GT-R3, 3 Pro, tá? Pode ver que também não tem saída de som, ela do tipo, porque também não tem suporte a chamadas desse modelo. Você tem aqui um plástico texturizado, carregamento magnético, sensor de batimento, oxímetro. Tem aquele teste, né, que ele faz... Tem aquela medição que ele faz quatro testes de uma vez só, bem legal. Pulseira também removível com gomos, ou gominhos aqui, bem agradáveis, bem confortáveis. Passador duplo com logo Amazfit, não sei se mostrei no GT-R3, mas também tem esse passador com esse logo. E o fecho de metal, bem bonito, mais escuro, né? Nessa versão black que eu peguei, a pulseira mais escura, com fecho mais escuro, ficou bem interessante. Então, vocês viram que em nível de acabamento eles são bem próximos. A maior diferença mesmo vai ser o GT-R3 Pro, que traz essa pulseira de couro, que é realmente muito sofisticada. E tela maior no GT-R3 Pro e tela maior no GTS3, no caso, em relação às versões anteriores. Bom, o GT-R3 Pro está realmente incrível, eu comentei em outros vídeos. É um smartwatch que lembra muito os smartwatches mais caros, ele está muito sofisticado. Lembra mesmo a pegada de um top de linha, de um Huawei Watch 3, de um Galaxy Watch 4. Lembra muito, principalmente por causa dessa pulseira, que é muito boa. A parte de baixo tem uma textura muito agradável. A pegada dele, a ergonomia dele, o encaixe, é simplesmente fantástica. Então, é um smartwatch muito bem acertado. Que traz muito conforto e uma ergonomia excepcional. Além de uma tela realmente incrível. Uma tela aí bem grande, de 1.45. É realmente um smartwatch diferenciado, tá? Achei que ele ficou muito bem acertado. Bom, agora com o GT-R3. Realmente, a maior diferença entre eles vai ser a pulseira, que dá uma citação melhor. Parece um smartwatch ainda mais caro. Mas esse, eu já tinha comentado no review dele. Ele lembra muito um smartwatch aí, top de linha. Se aproxima muito de um top de linha. Não é exatamente a mesma coisa, mas lembra muito, tá? Aqui, a maior diferença, mas em relação ao GT-R3 Pro, como vocês viram, a tela que é um pouco menor. Mas, ainda assim, também muito bom. E a pulseira é um pouco mais simples. Mas, mesmo assim, o smartwatch aparece um conforto muito bom. Uma ergonomia muito boa. E uma tela que faz o ar de menor, ainda é uma tela muito boa também. Bom, agora com o GTS3 no pulso. Eu não comentei, mas essa pulseira tem uma textura bem legal aqui. Não só na parte de baixo, mas na parte de cima tem uma textura bacana. Claro, é um outro formato e tal. Uma tela quadrada. Mas, é um smartwatch também que tem a mesma pegada do GT-R3. Um smartwatch aí bem sofisticado. Bem mais sofisticado que a versão anterior, principalmente. Também me lembra aí um smartwatch mais caro. Um smartwatch mais top de linha, vamos dizer assim. Veste muito bem. Tem uma ergonomia muito boa. Um conforto muito bom. E uma tela também sensacional. Maior aí que da geração anterior. Ficou realmente uma tela espetacular. É muito nítida. É uma imagem muito legal. Enfim, até a tela dos três é bem bacana. Aqui também não é diferente. Então, a maior diferença mesmo entre eles, com certeza, vai ser a questão da pulseira do GT-R3 Pro, que é mais sofisticada, dá uma sensação melhor. Mas, de resto, os três são bem parecidos. Bom, vamos lá para o sistema. Não vou mostrar sistema por sistema, porque eles utilizam o mesmo sistema, tá? Mas, eu vou passar rapidinho aqui no sistema do GT-R3 Pro, tá? E vai ficar de exemplo, de exemplo, de exemplo não, né? De exemplo para os três. Enfim, então, ó. Você aperta aqui, ele abre o menu com todas as funções. Eu já mostro. Aqui você abre o recurso de atividade física, mas você pode colocar outra função se você quiser. Segura apertado aqui, ele abre Alexa. Mas você pode colocar outra função também. Para baixo, você tem as funções rápidas, esse menu é personalizável, tá? Aqui vai ter uma diferença. Ele vai ter a função aqui de Bluetooth e algumas funções a mais. Você não vai ter no GT-R3, nem no GTS3, tá? Pode ter menos funções, porque eles não têm suporte de chamadas e não têm a opção de colocar música na memória. Rá, só para o lado, você tem aqui as funções rápidas. Esse aqui também é personalizável. Então, ele tem aqui a opção de você escolher a música do relógio ou do celular, tá? Então, aqui você coloca as funções que você quiser. Para cima, excelente sistema de notificações. Apertou o botão de baixo, já mostrei. Segura apertado aqui, você consegue trocar as watch faces. Tem muita opção para baixar. Ele tem muita opção de watch face animada, agora também para baixar, tá? Isso é bem legal. É uma das novidades, né? As watch faces animadas, coisas que não existiam na geração passada. E aí você aperta o botão aqui e tem acesso às funções. Então, tem a pipaia, frequência, oxigênio no sangue, medição com toque, testa quatro coisas de uma vez só. 150 modos de atividade física nos três smartwatches com GPS, com 5 ATM. Status do treino. Hoje está difícil, ué. Estresse. Atividade física. Atividade de dia a dia, na verdade. É sono. Você tem aqui a parte de chamadas. A parte aqui de música. Com a memória interna que eu já comentei, tá? Alarm. Configurações. Tem bastante coisa. E aqui você tem as funções extras, tá? Bastante coisa. Não reviu, detalhei tudo. Se você pegar, por exemplo, aqui o GTS 3, você nota que, ó, se você vier aqui em música, ó, não tem a opção de trocar para a memória do relógio, tá? Então, essa é uma diferença também na parte de chamadas. E o engraçado é o seguinte, os três smartwatches, eles têm aí três gigas de memória, mas somente o GT-R3 Pro que dá para você passar músicas para ele, somente ele, tá? Então, é isso, é engraçado. Ele não tem essa opção nos outros modelos. Enfim, de resto, eles são bem parecidos, né? Então, a maior diferença entre eles vai ser, né, comparando o GT-R3 Pro com os dois, é a memória interna para músicas, chamadas, a tela aqui ficou bem grande, pelo menos em relação ao GT-R3. Ele vai ter um monte de opções de watch faces animadas para baixar. Esses aqui também tem, só que um pouquinho menos. Acho que essas são as principais diferenças. Na questão de bateria, espero que não tenha esquecido nenhum número exatamente, mas você tem 12 dias no GT-R3 Pro, 21 dias no GT-R3 e, se não me falha a memória, são 12 dias também no GTS2. Não, minuto, são 14 dias no GTS2. GTS3, tá difícil hoje. Enfim, então são três modelos realmente muito legais. Aí vai do seu estilo ou necessidade. Estilo porque tem gente que gosta mais do quadrado, tem gente que gosta mais do redondo, tá? E necessidade, se você realmente precisa da memória interna para a música, se você precisa realmente da parte de chamadas. Aí sim, vale a pena você ir no GT-R3 Pro. Gastar esse pouco a mais e levar ele. Ah, tem o GT-R2 que tem memória interna. Realmente tem e ainda vale a pena, tá? É uma opção bem legal, para quem quer economizar um pouco, é uma excelente opção. Mas o GT-R3 Pro é muito mais sofisticado que o GT-R2 e um pouco mais sofisticado que o GT-R3. Então ele tem uma vibe de um produto um pouco superior, um pouco mais premium, se aproximando muito de um top de linha. Lembrando que os três têm suporte para baixar aplicativos lá pela loja no celular, tá? Não é uma loja tão grande por enquanto, mas se tem a loja, acredito, com o tempo, isso melhore. Legal que os dois vieram com memória interna, então assim que novos apps vão chegando lá, eles vão poder também baixar, tá? Então é por isso que eles colocaram a memória interna, por causa da loja que tem lá no app do smartwatch lá no celular. É isso, três modelos incríveis, escolha a opção que se encaixa mais no seu perfil. Links aí embaixo, fico por aqui e até o próximo comparativo. Então, vamos lá.